Letra T T T T De tatu T De tartaruga T De televisão T De tomé T De tapete T De tomate T De trompete T De tubarão T De travesseiro T De tipiti T De trança T De titia T De tijolo T De toalha T De trem T T T T T T